Não, e essa mesma briga que teve há algum tempo aí, até que essa polêmica aí que teve de teclado versus banda Cara, isso aí já aconteceu, pô, da época que o forró era pé de serra e, pô, chegou mastruz com leite, com baixo, com guitarra, com tudo isso aí Teve todo esse negócio aí também, teve essa mesma briga Normal, né? Normal, isso é normal, cara, isso é normal Mas é foda, velho, como eu falei, eu acho que quem criou a pisadinha foi Nelson Nascimento Agora, hoje em dia, nós temos que dar muitos créditos aos Barões, a Vito Fernandes, Bilo Pizeiro, Zé Vaqueiro, DJ Ives, esses caras aí Que os caras, velho, os caras foram... Não, os caras que trouxeram essa pisadinha com força, foram Barões, pô, não adianta Não adianta, depois do Barões, todo mundo apareceu Mas até então, o teclado estava lá embaixo e pisadinha ninguém queria ouvir, pisadinha não existia mais Depois que Barões chegou e pipocou, aí todo mundo viu a pisadinha Aí o que aconteceu? Criou-se a dança, né, do Pizeiro, né, o Eu, o Eu, o Orlandinho, né, que é o cara... Cara, esse bicho, esse cara é um gênio, velho O bicho é sorrudo, velho Eu sou fã desse cara, velho Eu também sou fã, porque, mano, eu fico assim pensando, caramba, como... Eu acho que, velho, quando você nasce pra ser aquilo, não tem jeito não, bicho É porque eu acho ele tão espontâneo, cara, ele assim, tão... Pô, você olha pro cara, você vê que o cara tá feliz, velho, fazendo aquela parada, velho E ele é muito criativo, velho Criativo demais, velho, você é doido Eu acho ele muito cabuloso, ele muito foda Ele criou essa dança do Pizeiro, velho E pronto, aí a pisadinha passou a ser Pizeiro E pronto, pipocou Aquela... Porque a pisadinha sempre foi ouvida por uma galera mais do... Assim, de uma classe mais baixa, tal, tal Quando virou Pizeiro, aí ele tisou, pô Todo mundo escuta Pizeiro Todo mundo escuta, hoje em dia é estouro Todo mundo escuta Pizeiro, velho Eu ando aqui na rua, aqui, velho Tem vezes que abusa aqui, ó, velho Abusa, tudo da hora, um passo, um passo, um passo E eu fico assim, não, mas isso é interessante pra caramba, velho Não, e o Orlandinho, ele tem outra parada A mesma coisa que ele fez com o Pizeiro, ele fez agora com o Elias Monquibel Porque eu vou te falar Elias Monquibel pipocou Depois da dancinha, pô, do meme Mas eu fiz uma entrevista hoje com o Cássio E ele tava falando justamente isso Que o Arrocha, quando usa só o teclado, é muito melhor Aí você pega a pisadinha, usa o teclado, é top das top E agora vem Elias Monquibel e traz a Seresta com o teclado também Imagina aí, os tecladistas, como é que fica, mano? Os caras ficam felizes demais, mano Não tem o que pagar Não, eu Eu que sempre vivi de teclado Cara, eu fico feliz pra caramba Porque a galera do teclado hoje Tipo assim, tem um nome A galera tá sendo reconhecida Então isso é, pô, pra mim Eu fico feliz demais Porque sempre foi uma parada que teve preconceito De banda com teclado, sempre Eu te falo isso porque no Forró Boys Eu já dividi palco com muita banda E, pô, sempre tinha aquele negócio assim A galera olhar torto assim Sabe por que a galera tá